Bom, e a partir de amanhã, Cuiabá recebe o Torneio Nacional de Ginástica Rítmica. A competição será realizada no ginásio Aessin Tocantins. E teremos atletas representando o interior do estado, mais precisamente Sinop, a capital do Nortão. E olha, as meninas estão prontas para encarar o desafio. Olha só. Este é o último treino antes do Torneio Nacional de Ginástica Rítmica e que as ginastas sinopenses irão participar. O evento acontece de 30 de outubro a 3 de novembro na capital matogrossense. Você precisa participar do torneio regional da sua região. O delas foi em Brasília, aí no começo do mês de agosto a gente viajou para Brasília. E lá elas conseguiram que os três melhores conjuntos da região e os três melhores trios na categoria podem participar do campeonato nacional. Então aí Cuiabá vai ser a sede e vão ter 600 ginastas do Brasil inteiro em Cuiabá, de 23 estados, 87 entidades. Então a gente fala que essa semana Cuiabá e Mato Grosso vai ser a casa da ginástica do Brasil. A Flávia Fernandes é técnica das meninas e está orgulhosa do resultado das alunas. Eu falo que eu estou vivendo um misto de emoções, assim, porque são tantos anos que a gente luta para fazer a modalidade ser conhecida, né? Porque a gente demorou para que, vissem que é uma modalidade esportiva, que é olímpica, e aí desse boom da Olimpíada, a gente vai ter um conjunto daqui, da nossa cidade, que todo mundo da prefeitura, todo mundo sempre apoiou muito a gente, né? Quando fala, assim, eu brinco para elas, assim, vocês são famosas na cidade, que as pessoas falam, ai, nossa, que bacana, vocês estão indo, vocês fazem ginástica, é a da Rebeca, é a da Bárbara, não, é a da Bárbara. Então, assim, eu falo, eu tenho certeza que eu vou chorar bastante, tanto como treinadora delas, como professora delas, mas também como presidente da federação, porque a federação nasceu em Sinop, a sede da Federação Mato Grosso de Ginástica é aqui em Sinop. E não é só ela que está feliz da vida, as ginastas também estão querendo mostrar o melhor, e para isso, tem treinado muito. A gente treina quatro dias por semana, na segunda, quarta, sexta e sábado, aí na segunda, na quarta e na sexta, das meia até as sete, e sábado a gente treina de manhã. Mas aí também, quando tem feriados, a gente treina também. Agora é ficar na torcida, para que as nossas ginastas sinopenses brilhem ainda mais. A gente está bem animada, porque a gente está treinando bastante, né, para alcançar nossos objetivos, que é fazer a melhor série possível, e a gente está bem ansiosa, bem animada para representar o Estado. Eu estou muito ansiosa, porque é uma honra, né, poder estar indo para o Nacional, que a gente conseguiu passar pelo Regional, e eu estou muito feliz, eu estou muito ansiosa, para ver todas as ginastas.